Eu vim aqui deixar uma semente de fé e esperança pro teu coração Não deixe de curtir, não deixe de comentar Deixa aqui o seu comentário, a sua glória, o seu angústia, o seu pedido de oração Não deixe de compartilhar Ah, se inscreve aqui no nosso canal Se inscreve aqui no nosso canal Marque todas as notificações, senão o YouTube não manda nenhum vídeo pra você Vem depois, aqueles homens O milagre que Jesus tinha feito Diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo Bem, aleluia, Deus pode se assentar Nós, como os crentes, aceitamos essa proposta que é de morar no céu com ele Nós podemos observar que o evangelho de João, ele começa no capítulo 1 Apresentando a Jesus Aleluia, Deus, ele começa a apresentar de todos os outros evangelhos O evangelho de Mateus começa sobre a genealogia Aleluia, Deus, ele fala sobre o nascimento Mais o evangelho de João Começa apresentando a ele Aleluia, Deus, no capítulo 1, no versículo 1 Diz, no princípio era a verba E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por ele E sem ele, nada do que foi feito Se fez Aleluia, Deus, é uma apresentação básica pra mim e pra você Aleluia, Deus, daquilo que o Senhor fez Daquilo que o Senhor criou Daquilo que o Senhor comou E no meio de tudo isso De toda essa criação Estarão em você Aleluia, Deus, e a palavra nos diz Que ainda João continua apresentando a Cristo Ainda João continua apresentando Aleluia, Deus, dizendo Aleluia, Deus, mas poucos Quantos o chamarem Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No Seu nome Aleluia, Deus, quem crê Em nome santo No Senhor Jesus Aleluia, Deus, quem crê Aleluia, Deus, que Jesus Se chamou para uma obra Aleluia, Deus, você crê Que Jesus Nesta noite Aleluia, Deus, enquanto você Estava na tua casa Dizendo hoje É um tudo de missão Aleluia, Deus, o Senhor diz Não, esta missão É diferente Como é um culto de missão Esta missão é pra você Aleluia, Deus, a missão É você quem faz Eu cheguei e comecei A ler aquela frase Que está escrito ali Jesus A solução é Jesus Mas o instrumento é você Aleluia, Deus, você já pôde A reparar durante todo o culto Aleluia, Deus, o Senhor Já está falando Primeiro no teu coração Você já reparou O quanto o Senhor Já fez Nosso meio Eu não sei se ainda Você já reparou Mas eu creio Que no nosso meio Já tem pessoas Que já foram curadas Atravessando o amor Aleluia, Deus, tem pessoas Aqui nesta noite Que já foram renovadas Atravessando o amor Aleluia, Deus, tem crente Nesta noite Aleluia, Deus, que foi feito Novamente Aliança com Deus E a palavra do Senhor Nos diz João Apresentando A Jesus João Batizado Diz Saindo Aleluia, Deus, eu Não sou Cristo Aleluia Mas aquele que vem Após mim Esse é Cristo Aquele que vem Eu sou ele Preparando o caminho Eu sou ele Preparando o coração Eu sou ele Preparando Mas aquele que vai vir É ele Que vai preparar o caminho Para morar no céu Aleluia, Deus E a palavra nos diz João Que está na batização Aleluia, Deus E agora João Vem a Cristo E João Com todo O teu coração Aleluia, Deus Com todo O teu amor Ele aponta Aleluia, Deus Ele chama a atenção De todos aqueles Que estão com ele Ali E diz Olha Aí vem É aquele Esse é o Cristo Que tira o pecado do mundo É esse o Cristo É esse Eu e você Nós fomos chamados Para apresentar a Cristo Alguém E dizer Olha Esse Cristo Que eu sigo Que você serve Ele veio pra salvar Ele veio pra curar Ele veio pra restaurar E pra tirar o pecado do mundo Glória a Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Agora no capítulo 2 Aleluia, Deus Jesus Está numa festa Num casamento E a sua mãe diz Olha Acabou o fim Aleluia, Deus Jesus Diz Que tem erro Acabou o fim E a mãe de Jesus Diz Olha Faça tudo O que Ele mandava E Jesus Olhando Observou O que estava acontecendo Disse aos serventes Olha Está vendo aquelas Aquelas palhas de água ali Encha Aleluia, Deus E levam Nesta sala Aleluia, Deus Eles fizeram Levaram Aleluia, Deus Nesta sala Disse Olha Toda festa Dá o primeiro Vim bom E depois que todos Já tenham bebido Aí Dá o inferior E você guardou Melhor O que estava Você guardou Melhor Agora Agora Que todo mundo Já perdeu Agora Que todo mundo Já está contente Feliz Por causa do vim Agora Você representa O bom Aleluia, Deus Muitas pessoas Podem olhar Para mim Para você Dizer Olha Você começou bem Você até Começou bem Você até se renovou Mas agora Você está caindo Você está quase Para se desviar Aleluia, Deus Você está quase Para sair Da presença De Deus Mas o Senhor Me trouxe aqui Para dizer Para você Nesta noite Você não vai parar Não Sabe por quê? Porque o melhor Ainda Está por fim Aleluia, Deus Ainda Está por fim Aleluia, Deus Como já foi O que você não pode Para não Você tem que ir Você tem que prosseguir Você tem que se esforçar Quanto mais Que as pessoas Sabem que você está Mais forte Você está Para Cristo Aleluia, Deus Porque é quando O crente está Para o crente Na oração É quando o crente Está Aleluia, Deus É para quem? Aleluia, Deus Ele dobrou o joelho No seu olho E disse, Senhor Esta é a minha última oração E o Senhor diz, não Esta não é a última É o começo É o começo É o começo O que eu tenho Para fazer Aleluia, Deus Alcançar a vitória De Cristo Não é fácil Alcançar a salvação Também não é fácil Aleluia, Deus Nós queremos E vamos ter Grandes aflições Nós vamos ter Grandes lutas E grandes batalhas Algumas delas Nós vamos até Aleluia, Deus Tentar fugir Até achar Um caminho Diferente Aleluia, Deus Para não estar Na batalha Mas Jesus Está dizendo Olha, não adianta Achar outro caminho O caminho é este Você tem que passar Por ela Você tem que enfrentar A batalha Você tem que enfrentar A luta Você tem que ter Marque de testemunho Você tem que ter Cicatriz Aleluia, Deus Você tem que ter Algo para apresentar Para alguém Você tem que ter Algo para mostrar Para alguém Aleluia, Deus Você tem que olhar Para dizer Olha, Aleluia, Deus Está vendo Esta marca aqui É marca de vitória Está vendo As lágrimas Que descem Do meu rosto Hoje É lágrimas De felicidade Porque eu já chorei Coisas amadas E suportei E também estou alegre E você também Vai ficar alegre Aleluia No capítulo 3 Agora Jesus Se apresenta A luta de Deus No capítulo 3 Jesus Aleluia, Deus Vai conversar Com alguém Aleluia, Deus Que tem conhecimento Só que o conhecimento Do homem Na presença De Deus Se torna nada O conhecimento Do homem Na presença De Deus Se torna nada Aleluia, Deus Você pode conhecer A Bíblia De Gênesis Apocalipse Se você não tiver Graça Não se torna nada Aleluia, Deus Se você não tiver Verdude Não se torna nada Mas se você tem Graça Se você tem Verdude Aleluia, Deus E a palavra do Senhor Nos diz Aleluia, Deus Que aquele homem Chega até Jesus E diz Mestre O que devo fazer Para alcançar Tais fortes Jesus Lindo para ele Diz Nasça de novo Ele diz Mas tem como Um homem Já sendo velho Entrar no peito Da sua mãe E nascer de novo Jesus olha para ele Aleluia, Deus Com toda humildade Diz Aleluia, Deus Aleluia, Jesus Se você Aleluia, Deus Não consegue entender As coisas da terra Imagine as coisas do céu Aleluia, Deus Enquanto nós Não conseguimos entender As coisas do alto Enquanto nós Não conseguimos entender O que Cristo tem Para mim Para você Aleluia, Deus Nós vamos ficar vagando Aleluia, Deus Se vamos nós Não entendemos A nossa chamada Que o Senhor fez Nós vamos ficar vagando Ei, o Senhor Me trouxe aqui Nesta noite Para dizer para você Eu tenho uma chamada Para ti Eu tenho um propósito Para você Mas você tem que buscar E saber Qual é o teu propósito Nesse lugar Aleluia, Deus Depois do chamado Eu e você Nós temos Mas depois do chamado O Senhor nos capacita E depois da capacitação O Senhor nos escolhe E depois de sermos escolhidos O Senhor nos envia E depois de enviado O Senhor nos dá autoridade E depois da autoridade O Senhor nos reveste Depois do revestimento Aí alcançamos a graça Aleluia 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 A palavra do Senhor nos diz Aleluia, Deus Que Jesus ia passando Aleluia, Deus E Jesus observa Alguém já tinha Esculpado Que João já tinha Gritado que Ele era o Cristo Aleluia, Deus Que Ele veio Para tirar o pecado Do mundo Aleluia, Deus Que era Ele Aleluia, Deus Que ia batizar Nosso Espírito Santo E a palavra Nos fala Que Jesus olha Aleluia, Deus E começa A escolher Os seus Jesus Jesus agora Começa A escolher Aqueles que vão Caminhar Com Ele Aqueles que vão Fazer parte Aleluia, Deus Da sua vida Aqueles que vão Ir até o fim Com Ele Então Jesus Agora escolhe Aleluia, Deus Você crê Que nesta noite Jesus está passando Para lá e para cá Aleluia, Deus Ele está chamando Pelo teu nome Dizendo Olha Você vai até o fim Comigo Aleluia, Deus Você vai até o fim Comigo Aleluia, Deus Tem alguém Aqui nesta noite Estava dizendo Senhor As lutas Estão sendo grandes A batalha Está demais Mas o Senhor Está dizendo Você vai até o fim Comigo Você vai até o fim Comigo Aleluia, Deus Você não vai desistir Porque eu vou contigo Você vai até o fim Comigo Você vai até o fim Aleluia, Deus O Senhor Me manda dizer Eu estou passando No meio Do circo da nação E dizendo Você vai até o fim Eu estou passando No meio Do jovem Dizendo Você vai até o fim Eu estou passando No meio Das crianças Dizendo Você vai até o fim Eu estou passando Eu estou passando Na água Da igreja Dizendo Você vai até o fim Jesus Passa Voltar Da igreja Dizendo Ele vai Vai até o fim Aleluia 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 Aleluia, Deus Mas Senhor Vai chegar até o fim A caminhada É longa Aleluia, Deus Você que pensa Que está tão longa assim Aleluia, Deus A caminhada Já está prestes a terminar Aleluia, Deus Esta caminhada Está prestes a terminar Aleluia, Deus Porque já, já Jesus aparece Nas nuvens Aleluia, Deus Já, já Os anjos Tocam Nas prometas Aleluia, Deus Já, já Jesus Vai começar A chamar Pelo teu nome Você está preparado Para ouvir Jesus te chamar Aleluia, Deus Aleluia, Deus Você está preparado Aleluia, Deus Para se encontrar Com Cristo Aleluia, Deus A palavra do Senhor Nos diz Aleluia, Deus Que agora Jesus se apresenta A uma mulher Samaritana Aleluia, Deus E diz a ela Se tu soubesses Que em vez de beber Se tu soubesses Quem eu sou Aleluia, Deus Para você entender Eu sou a fonte Da água Aleluia Aleluia, Deus Aquele que bebe Nesta água Tornará de sede Mas aquele que bebe Nesta água Nunca mais Terá sede Aleluia, Deus Jesus estava falando De salvação Para aquela mulher Aleluia, Deus Jesus estava falando De mudança De vida Aleluia, Deus Jesus estava dizendo Para ela Enquanto você ficar Vivendo as coisas Desse mundo Ainda você vai ter Vontade das coisas Desse mundo Mas a partir do momento Que você começa A viver as minhas Vontades Você não tem mais Vontade das coisas Do mundo Porque você vai ter Vontade dos céus Aleluia, Deus Tem alguém aqui Preparado Para fazer A vontade De Deus Aleluia, Deus Será que Nesta noite Tem alguém Aqui preparado Aleluia, Deus Para fazer O índice Do Senhor Aleluia, Deus Será que Aqui Tem alguém Preparado Aleluia, Deus Para ser enviado Aonde ninguém Foi Será que Tem alguém Aqui preparado Aleluia, Deus Pode dar Para dizer Eu sigo a Cristo Eu sigo a Cristo Eu sigo a Cristo Será que Tem alguém Preparado Aleluia Aleluia A palavra Do Senhor Nos diz Aleluia, Deus Resumindo A palavra Que agora Aleluia, Deus Jesus Acaba de curar Um filho De um oficial E por causa Disto Aleluia, Deus Ele fica sabendo Que comece A perseguição Jesus Pega seus discípulos E vai Para o outro lado Da banda Do mar Da gargaléia E ele Sobe ao monte Juntamente Com os discípulos Jesus Agora Começa A observar Aleluia, Deus Que está chegando Uma grande multidão Jesus Agora Começa A observar Que no meio Desta multidão Aleluia, Deus Tem coxos Tem surdos Tem muros Vários enfermos Tem aqueles Que ouviram Que Jesus Estava Tinha aqueles Que testificavam De Cristo E também Tinha aqueles Que estavam Indo lá Para saber Onde Cristo Estava Para começar Outra perseguição Então Então No meio Da grande Muitidão Tinha várias Pessoas Mas Por ter Márias Pessoas Jesus Conhecendo Todas Que estavam Lá Jesus Não fez Acepção De nenhum E a palavra Deus Alguém Alguém Que já Estava Junto Com Cristo Alguém Que já Estava Caminhando Com Cristo Alguém Que já Estava Na presença De Cristo Aquele Que já Tinha Escutado Aleluia Deus Em Cristo O que Cristo Era capaz De fazer Mas Ele olhou Para o Cristo E disse Olha Mestre Nem Duzentos Dinheiros Não compram Com essa Multidão E Jesus Olha Para ele E diz Olha Mas nós Não podemos Dispensar Essa multidão Da mesma Maneira Não podemos Dispensar Eles Com fome Já faz Três dias Que eles Estão Aqui Já faz Três dias E aí O que vamos Fazer Aleluia Deus Tem gente Que anda Com Cristo Tem gente Que anda Com Cristo Que ora Que lê a palavra Que prega Louva Mas não conhece A capacidade De Deus Aleluia Tem gente Que está na presença Só Mas ainda Duvida Daquilo Que Deus Pode Fazer Felipe Já estava Andando Com Cristo Felipe Já tinha Visto O que Deus Podia Fazer Mas Subidora A capacidade Do Mestre E a palavra Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Que chega E diz Olha Mas no meio Mas no meio Da multidão Sempre tem Alguém Que de longe Busca Ora Jesus Amado Presto Este Tem Aleluia Eu dizia Senhor Me explica Mais um pouco O Senhor Dizia Aleluia Deus Tem os pequeninos Na minha casa Que ninguém Dá valor Tem os pequeninos Que muitos Olham Ele Por baixo Tem os pequeninos Na minha casa Por não ter uma voz boa Para cantar Aleluia Deus Por não ter muita Sabedoria Na palavra Aleluia Pelo hospital Ainda Consegue Aleluia Deus Se soltar Na minha presença Tem gente Que diz Ele não vai em frente Mas o Senhor Manda dizer É estes pequeninos Que tem algo Para me apresentar Aleluia 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 É estes pequeninos Aleluia Aleluia Que tem algo Aleluia Deus Eu dizia Senhor É O Senhor Dizia Que meu coração É Porque os pequeninos Sempre andam preparados Pequeninos Na presença Do Senhor Não andam de mão vazia Pequeninos Na presença Do Senhor Não andam despreparados A caminhada Pode ser puta A caminhada Pode ser longa Ele pode estar triste Ele pode estar leve Chorando Aleluia Deus Se descabelando Mas ele sempre Vem a roda A caminhada Aleluia Aleluia A caminhada Ele pode estar caído A família Pode estar de ponta Cabeça Mas ele sempre Tem algo Para apresentar A você Aleluia 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 Que Jesus Pega aquele pão Pega aquele peixinho Levanta os céus E dá graça Aleluia Aleluia Deus Sabe que eu entendi Com isso Que a minha Tua oração Sendo nós Pequeninos Na presença Do Senhor Aleluia Aleluia Deus O Senhor Jesus Pega Aleluia Deus Leva até o trono Do Pai E diz Pai Eis aqui A oração Da minha serra Eis aqui A oração Da minha serra Eis aqui Aleluia Deus Jesus Ó Tá vendo Pai Esses peixes Pão É lágrima E sofrimento Aleluia Deus É fraqueza Aleluia Deus É de sangue Aleluia Deus É vontade De parar E vontade De sair Da presença E Jesus Olha pro Pai E diz Pai Eu paguei Um alto preço Foi preço De sangue Foi preço De cruz Foi preço De cruz E o Pai Olha para o Filho E diz Eu Eu abençoo Eu dou graça Aleluia 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 Deus Envia Aquilo que ele Precisa E Jesus Olha para os seus anjos E diz Aleluia Deus Um lugar Aleluia Aleluia De pouco Peixe Pouco Pão Um lugar De pouca Força Um lugar De tristeza Leva para ele Alegria Leva paz Aleluia Deus Leva renovo Leva o que ele precisa Leva providência O Senhor O Senhor está dizendo Para você Você vai sair daqui Levanta providência Para tua casa Levanta paz Para tua casa Levanta alegria Para tua casa Levanta o renovo Dentro do teu coração Aleluia 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 Deus O Senhor Só precisa De um pequenininho Na casa Aleluia Deus Aleluia Deus O Senhor Precisa de ser De um pequenininho Aleluia Deus Um pequenininho Que tem capacidade Um pequenininho Que não foge Da presença De Deus Um pequenininho Que não se desvia Do caminho Um pequenininho Que persevera Na presença Aleluia Deus Um pequenininho Aleluia Deus Que quando chega O momento De ouvir Ele ouve Quando chega O momento De falar Ele fala Quando chega O momento Aleluia Deus Ele tem que conhecer Após o mestre Ele conhece Após o mestre Aleluia Deus Que tem pequenininhos Aqui nesta noite Que o Senhor Está dizendo Eu estou te chamando Já tem um tempo Que você ainda Não ouvindo Eu já estou te chamando Há algum tempo Eu já estou te chamando Para a obra E você ainda Não me entendeu Aleluia Aleluia A luta que você está Passando A peleja Que você está Passando Aleluia Deus É por falta De obediência Aleluia Aleluia Deus O Senhor Está dizendo Ouve a minha voz Te chamando Nesta noite Ouve A voz Do oivo Chamando A esposa Dizendo Ei Pequenino Ei Pequenina Apresenta Muito bem Para que eu Multiplique Amor A palavra do Senhor Nos fala Que os discípulos Pegaram aquilo Que o Senhor A me expô Aleluia Deus E foi Entregando Para a multidão Aleluia Deus E depois Que todos Comeiram Saciaram Ainda Jesus Olhou para Filipe E disse Recolhe o que Subra Recolhe o que Subra Coloca No cesto Aleluia Deus Aleluia Deus Não duvide Do que Deus Pode fazer Não duvide Da capacidade De Deus Aleluia Aleluia Não duvide Aleluia Deus O Senhor Está dizendo Para alguém Que nesta noite Eu vou te dar Sinal de que Eu sou Deus Mas não duvide Eu vou responder As tuas orações Mas não duvide Eu vou realizar Milagre Que você me pediu No meio Da tua família Mas não duvide Aleluia Aleluia Não duvide Aleluia Jesus Diz Filipe Olha Agora Recolhe Quem duvidou Do Senhor Filipe Filipe Teve que Recolher Que Recolher O Senhor Então Não duvide Não duvide Porque aquilo Que o Senhor Vai fazer Na tua casa Aquilo Que você Vai fazer No meio Da tua família Você vai ter Que passar Aleluia Deus Pegando na mão Do teu filho Na mão Do teu esposo Na tua esposa Aleluia Deus Pegando na mão Do vizinho Que é o que sobrou Do lado de lá E trazendo eles Na casa do Senhor Porque o Senhor Multiplicou Aquilo que você Diz Aleluia Deus Mas não duvide Aleluia Deus O Senhor Insiste em dizer Aleluia Deus Para alguém Aqui nesta noite Não duvide Da minha capacidade E a palavra Do Senhor Diz Falou Que Deus Que todos Todos Diziam Este Verdadeiramente É Cristo Através De um Através De um Estava preparado E através De um Que duvidou O Senhor Fez grandes Coisas No meio Da multidão Aleluia Deus Eita Todos Saíram Dois Eu vou Eu vou Te capacitar Para isso Aleluia Deus Alguém Disse Para você Você Não tem Capacidade O Senhor Está Dizendo Sim Depois Eu Te chamo Foi Eu Quem Te escolheu Aleluia Deus Já está Escrito Lá No livro Da vida Aleluia Deus O Senhor Já fez Uma aliança Contigo E a aliança De meus pais Ele não Quebra Pode Nós Quebrarmos Mas Ele não Quebra Aleluia 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 Deus Aleluia Deus Coloca de ver Nome Sim Aleluia Deus Aleluia Jesus Eu estava Estudando Essa palavra Aleluia 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 Deus Eu venci Várias coisas Aleluia Aleluia Deus Eu ministrei Ela No meu pensamento Nas quadras E vidas Aleluia Deus E o Senhor É tão maravilhoso Que tudo Que eu pensei Nada aconteceu Foi do jeito Que o Senhor Quis Porque é do jeito Que Ele quer É da maneira Que Ele quer Ele faz O que Ele quer Aleluia Deus Aleluia Deus O Senhor Aleluia Deus Ele te trouxe Aqui nesta noite Aleluia Deus Aleluia Deus Porque Ele tem Água Quando tive Nesta noite Aleluia Deus O Senhor Aleluia Deus Não se siltando Na tua vida Para você desistir Agora Deus Não pagou Um alto preço Tão grande Na tua vida Para você sentir Somente Essa presença Aqui E amanhã Ter vontade De desistir Vontade De parar Não O Senhor Te chamou Para te renovar Nesta noite E te manter vivo Com uma chama acesa Que não se apaga Que não se apaga Meu Deus Feche os teus olhos Quero fazer um minuto De oração Com você Aleluia Deus Senhor Deus E Pai Que estás no céu Senhor Eis aqui Senhor Esta multidão Que veio Te seguindo E parou No pé Do monte Senhor No meio Desta multidão Dos sábios Pai Que tem Enfermos Tem muitos Enfermos Pai De coração Tem mochos Aqui Pai Espirituais Tem muitos Espirituais E sonhos Espirituais Mas nesta noite Pai Aleluia Deus O Senhor Está Levando Pai A tua igreja Aleluia Deus O Senhor Está Levantando O fraco E o caído O Senhor Está Levando E sarando Um coração Pai Doente O Senhor Pai Está Arrancando Deus A cegueira Espiritual O Senhor Está Arrancando Pai A surdez Espiritual E a tua igreja Vai passar O fim Senhor A tua voz Vai passar A entender Senhor O teu chamado E vai começar A caminhar A ser A tua presença Até o fim Amando Abaxai Andara E Amando Abaxai Andara Senhor Em nome Do Senhor Jesus Pai Segura Deus No nome A tua igreja Levanta A baia Dos servos Senhor Para uma Outra Senhor Em nome Do Senhor Jesus Senhor Porque o Senhor Já tem ministrado O Senhor Já tem Palado O Senhor Já tem Dado sinais Senhor Que a vida Já está Perto Já está Próximo E o Senhor Vem buscar Uma igreja Lavada Remida Pelo sangue Do cordeiro Amor 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 Vimos aqui Senhor Se necessário Vamos limpar Nos limpar Mas não nos deixe Perder a salvação Senhor Em nome do Senhor Jesus Deus É que eu lhe peço Pai Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Amém